Você sabe o que é síndrome de burnout? Este é um dos temas do programa de hoje e tem também reportagem sobre apendicite. Estresse laboral excessivo é uma doença que pode inclusive afastar o trabalhador de suas funções. Assista ao vídeo e conheça mais sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma síndrome do esgotamento profissional que ela geralmente ocorre quando a pessoa ela trabalha em ambientes sob muito estresse e geralmente acontece com profissionais que lidam com a assistência ou desenvolvimento de pessoas. A pessoa ela pode identificar por alguns sintomas que são mais comuns como fadiga, cansaço muito excessivo, dificuldade de concentração, insônia, alterações de humor repentinas, pode ter sentimentos de impotência, frustração em relação ao trabalho, alterações no apetite. Eu comecei a ter lesões recorrentes, joelho, dores nas costas, a voz falhava, então quadros de afonia. Toda vez que eu ia para o trabalho era um chororô, era uma coisa assim, eu não sei por que eu estou chorando. Devido toda essa recorrência no hospital e tudo mais, o meu médico ortopedista falou olha, não existe uma razão óbvia para esse índice de dores e lesões que você está tendo, não é reumatismo, não é artrose, pode ser estresse. E aí eu fui para o acompanhamento do psiquiatra e ele estabeleceu o diagnóstico. A diferença em relação ao estresse comum, na verdade, é a duração, né? Porque a síndrome de burnout, ela é mais crônica, né? A pessoa ela permanece por mais tempo com esses sintomas. Algumas dicas para prevenir a síndrome de burnout, praticar atividade física regular, ter momentos de lazer, manter um hobby, fazer meditação ou exercícios de respiração, buscar algo para diminuir o nível de estresse, fazer pausas durante a rotina de trabalho, procurar ajuda logo que identificar sintomas. Eu digo que hoje eu estou harmonizada. Desde 2014, que eu me considero reestabelecida quase um ano depois da crise. Estresse laboral é aquela questão de você querer provar que é mais do que você tende a atender uma expectativa que ninguém criou sobre você. Você se projeta numa entrega absurda. Apendicite é uma inflamação no apêndice que provoca enjoo, diarreia, perda de apetite e dor abdominal. É preciso ficar atento aos sintomas. Incômodo ao redor do umbigo, enjoo, diarreia, perda de apetite e dor abdominal podem indicar que a pessoa está com apendicite. Esse é o nome da inflamação do apêndice, um pequeno órgão parecido com o dedo de uma luva, que fica no lado direito do intestino grosso, na parte baixa do abdômen. Na maioria dos casos, a apendicite é provocada pela obstrução do apêndice, com restos de fezes provocando inflamação. É mais comum em pessoas entre 20 a 30 anos, mas pode atingir crianças e idosos, que geralmente têm mais dificuldade de identificar os sintomas. Quando há ruptura do órgão, a infecção pode se espalhar por toda a cavidade abdominal, causando uma peritonite ou inflamação do peritônio. A pessoa nessa situação tem uma dor intensa, que chega a impossibilitar ações simples como mudar de posição e andar. O tratamento da apendicite é cirúrgico. O apêndice deve ser retirado do corpo o mais rápido possível, para evitar maiores complicações. Por isso, fique atento aos sintomas e, caso persistam, busque auxílio médico imediatamente. Você pode acompanhar outras notícias pelo portal e pelo blog da saúde. Se preferir reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com barra ministério da saúde. Estamos nas redes sociais com muito conteúdo informativo e educativo. Acesse Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Muito obrigada pela audiência. O Boletim da Saúde fica por aqui. Tchau.